A galera do interior é foda, respeita meu povo E veio da roça, a galera do interior é foda Bora tomar um mangue pra gurgelando Galera do interior é foda Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Guerra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Tem foda e verdade é na pressão do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Guerra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Tem foda e verdade é na pressão do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo e veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um mangue pra gurgelando Galera do interior é foda Respeita meu povo e veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um mangue pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Galera do interior é foda Galera do interior é foda Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Guerra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Tem foda e verdade é na pressão do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Guerra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Tem foda e verdade é na pressão do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo e veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um mangue pra curtir não tem hora Galera do interior é foda Respeita meu povo e veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um mangue pra curtir não tem hora Oxão, bem mal isso, bem mal isso Paul César Silvani Silvani Érica Maria com a gente aí Música Música Música